O Centro Educacional São Francisco de Assis realizou as comemorações dos 13 anos de existência. A obra social da Igreja Católica, no bairro Seriema, assiste a quase 200 crianças e suas famílias. Enquanto oferece aulas e atividades para as crianças, também oferta cursos para as mães. O especial desses cursos também é das amizades que a gente faz, de conhecer gente nova e também praticamente tira a gente do estresse do dia a dia de casa. Muito maravilhoso, eu adorei. 13 anos assim desse sonho que foi idealizado por Dom Luiz de Andréia e aí nós assumimos, não só eu, mas toda uma equipe e toda a comunidade que abraçou realmente a causa. Então é só muita alegria, muita esperança e a gente vai continuar nessa caminhada. O projeto aqui é o abraço de São Francisco a todas essas crianças que vêm para ajudá-las no seu crescimento, na sua vida pessoal, espiritual, social. Então é esse abraço de São Francisco e essa visão de um futuro bem melhor para todas essas crianças e adolescentes. Padre Janzo Felato lembra do desejo do fundador do Centro, o Bispo Dom Luiz de Andréia. Sonho que se transformou em realidade e hoje realiza um grande trabalho. Dom Luiz, quando ele estava no fim, completando os 75 anos, alguns anos antes, uns 5, 6 anos antes, ele pensava mesmo em alguma coisa para deixar o recado dele. O recado dele é como franciscano. Ele diz que quero deixar também o meu recado aqui e quero que seja com os meninos, aquele mais excluído, aqueles que ninguém olha para eles. Este aqui era um pouquinho um sonho de Dom Luiz. E este aqui, com certeza, com a benção do Bispo e a vontade de Deus, temos esta obra. Esta obra não é que seja a salvação do mundo, mas é uma gota d'água que faz muita diferença também na nossa cidade. Além do reforço escolar, diversos cursos já foram realizados, graças a grandes parcerias realizadas. Então, o SENAC, junto com o Centro Educacional São Francisco, já se estende a essa parceria há mais de 10 anos, onde a missão do SENAC é promover a educação profissionalizante, oportunizando para que a comunidade possa gerar sua própria renda, empreender esse conhecimento dentro de cursos voltados justamente a essas oportunidades. É um centro social aqui no bairro de São Francisco que ajuda muita gente. É impressionante a quantidade de pessoas que a gente encontra, e outros bairros também que frequentaram, que passaram por aqui, que hoje têm famílias e que aprenderam muita coisa boa aqui dentro. Então, vamos lá.